Que a gente precisava verdadeiramente representar aquele segmento, né? Tirar aquelas pessoas da marginalidade, né? Que a pessoa com deficiência era vista. Ficava à margem da marginalidade, quando eu falava. O assessor teve que sair correndo comigo, no colo. Eles não queriam saber quem, o que a gente ia votar, como que ia ser. Porque, claro, não tinha mais nem condição do prefeito ficar como prefeito. Claro que o prefeito ia ser caçado. A TV Câmara exibe na terça-feira mais uma edição do Memória do Legislativo. O programa resgata histórias da Câmara Municipal a partir de relatos de ex-vereadores, funcionários e personalidades ligadas ao poder legislativo guarulhense. Nesta edição, a ex-vereadora Silvana Mesquita conta as experiências e momentos marcantes durante o seu período na vereança. Não perca, terça-feira, o programa Memória do Legislativo.